Música Quando eu estiver longe de ti Ouço essas canções, querida E eu cantarei só por você És um pedacinho de minha vida O rádio está tocando esta melodia E a ti eu ofereço meu coração Se eu estiver distante, recorrerá Daqueles doces momentos Terá saudades nunca cedo Um pedaço de minha vida Razão do meu padecer Seria sempre seu amor, querida Se um dia nos separarás Jamais me esquecerá Porque minha voz não é sempre um dia O rádio está tocando esta melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante, recorrerá Daqueles doces momentos Terá saudades, muita solidão Um pedaço de minha vida E o casal do meu padecer Seria sempre seu amor, querida Se um dia nos separarás Jamais me esquecerá Porque minha voz está tocando esta melodia E o casal do meu padecer Porque minha voz não é sempre um dia